De caos de criança, sabe? É porque criança tem caos engraçados, tem coisa bonita, né? Tem uma historinha que eu contava, que eu conto de vez em quando, que era do grande Nhototico, que era na escolinha, o professor falou assim pro Joãozinho, Joãozinho, quem foi que descobriu o Brasil? Ele falou, e eu não fui. E eu não fui. E eu não fui. Claro que não foi você, seu idiota. Isso é a resposta que se deu ao mestre. Você não estuda, moleque. O que o Brasil pode esperar de uma criança como você? Ele que não espere nada, não prometi nada pra ele. Tem graça agora um tamanho marmanjão desse, ficar explorando uma criança que nem eu. Aí diz que o professor foi falar com o pai dele, que era um sitiante, aquele sitiante bravo, sabe? Aí foi falar com o sitiante, chegou lá, sou Antônio, eu vim falar com o senhor, o homem já pensou que o moleque tinha feito arte lá? Falou, e o moleque fez alguma coisa lá? Não, não, não é nada não, não é nada não, sou Antônio, porque aqueles pais bravos, sabe? Sabe o que é, sou Antônio? Eu vim falar com o senhor porque o Joãozinho, ele não anda estudando muito, não anda muito atencioso na aula, não anda estudando direito. O senhor imagina que eu perguntei pra ele quem descobriu o Brasil? Ele falou que não foi ele? Depois a senhora aperta, ele quer ver, foi ele mesmo, não quer falar. Não, o moleque... Apertar a conversa. Mas criança é coisa gostosa. É isso que o moleque estava xingando um outro lá, brigando no fundo do quintal, com os vizinhos, né? Com o moleque do vizinho, né? Aí a mãe, vem cá, Antônio, vem aqui! Ele falou pro colega dele assim, Peraí que eu vou apanhar um pouco e já volto. A mãe morrendo, falou pro filho, filho, se a mamãe morrer, o que você vai fazer? Ele falou, vou comer a geladeira inteira. Ah, moleque não tem esse negócio, não, né? Não, eu disse, e o avôzinho? O avôzinho do moleque foi visitar ele, nós iremos embora. Até amanhã, minha netinha. Ele falou, tem certeza, avô? Não, o moleque é pobre.